Você pode não saber, mas a felicidade é logo ali. Calma que eu vou te mostrar algo maravilhoso e eu espero que os teus olhos assim se abram diante do que a palavra de Deus tem pra você aqui no Bom Dia Jesus. Ah amigo, fica comigo até o final, quero orar por você e pela sua família. Eu tenho certeza absoluta que o Bom Dia Jesus hoje vai encher o teu coração. A respeito da felicidade que eu sei que você tanto precisa e eu também. Primeira coisa que você precisa saber é que todo o céu está empenhado na sua felicidade pra que você tenha vida abundante nessa terra e na eternidade. O céu está empenhado pela sua felicidade. Então por que muitas vezes você não é feliz? É muito importante você acompanhar o que eu vou te mostrar agora. Bom, você precisa saber que quando nós morremos pra nossa vida aceitamos Jesus de verdade como o Senhor da nossa vida para que Ele coordene a nossa vida nós recebemos o Consolador, recebemos o Espírito Santo. Você vai ser ungido pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo estiver em você, quando realmente o seu corpo for templo do Espírito Santo, porque você já se esvaziou de você, e o Espírito Santo agora habita em você, então o teu corpo, a tua mente, o teu coração habita o Espírito de Deus, você vai começar a produzir os frutos do Espírito Santo e não os seus frutos. Então você terá resultados que vêm do Espírito Santo. E eu vou te mostrar os resultados da vida de qualquer pessoa que morre pra si e nasce pra Jesus. Olha só o que a Bíblia diz em Gálatas 5, 22 e 23. É isso aqui que acontece quando o Espírito habita em você. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha só que coisa extraordinária. O fruto do Espírito começa com o amor. Quem é amor? A Bíblia diz que Deus é amor. Vai pegando a linha de raciocínio comigo aqui, tá bom? Então o fruto do Espírito, a obra que você vai produzir é amor. Porque o Espírito Santo é Deus, ele habita em você, ele produz amor. Mas junto com o amor, ele produz também alegria. Há quanto tempo você não recebe o antídoto contra a tristeza, que é a alegria? Sabe, será que você está colecionando mais momentos tristes do que alegria? Só tem uma razão para isso acontecer. Se o Espírito não habita em você. Se você não consegue amar outras pessoas, só tem uma razão para isso acontecer. Porque o Espírito não habita. Paz. Há quanto tempo você não tem paz? Se você não tem paz, é porque o Espírito não habita. Porque o fruto, o resultado do Espírito Santo é paz. E não é só isso. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Tudo isso é obra do Espírito. Se você não tem mansidão, se você não tem amor, se você não tem alegria, se você não tem bondade, se você não tem amabilidade, se você não tem domínio próprio. Gente, a Bíblia ampliada, a versão ampliada diz, ao invés de domínio próprio, controle das emoções. Você não controla seus sentimentos, não controla suas emoções. Entende por que você está tão longe da felicidade, mas ao mesmo tempo você está tão perto da felicidade, porque é uma mentira que o diabo diz para a gente, que quando a gente aceita Jesus, a gente vai ter que abrir mão de todas as alegrias. Pelo contrário, é agora que a gente vai ser alegre. É agora que a gente vai ter paz. Agora que a gente vai dominar nossas emoções, nossos sentimentos, dominar nossas palavras, dominar nossos hábitos. Porque o fruto do Espírito é controle das emoções, é domínio próprio, é autocontrole. Então, por que a felicidade está logo ali, Ivan? Porque o dia em que você entender que a tua entrega precisa ser total, quando você entender que nada mais importa nesse mundo a não ser a presença de Deus na sua vida, e você viver para agradá-lo, teus pensamentos, tuas palavras, tuas ações, tudo for feito para agradar a Deus e não aos homens nem a você, você vai receber o Espírito Santo e você vai ser uma pessoa alegre, cheia de paz, de amabilidade, de bondade, de fidelidade, de altruísmo, de domínio próprio. Você vai ser uma pessoa tão alegre, tão alegre. Não estou dizendo, você não vai ser um palhaço aí, não é isso. Você vai virar um stand-up, um piadista, não é isso. Você vai ter alegria pura, genuína, porque a única fonte de alegria que existe é Deus. O resto é fake, o resto é mentira. Então, a felicidade está logo ali, a um passo de uma decisão sua. Você não está assistindo o Bom Dia Jesus por acaso. Entenda isso. É Deus, mais uma vez, apelando ao seu coração. Não importa quem você seja, a igreja. Ah, eu sou católico, batista, assembleiano, sou adventista, sou presbiteriano, metodista, petecostal. Isso não importa. Estou sem igreja, desingrejado, não piso em igreja, piso em igreja. Não importa. Se você hoje dobrar seu joelho, se arrepender de quem você é e não só do que você fez, se você reconhecer que você é pó e que você não sabe guiar a sua vida e você falar assim, Senhor, eu abro mão de tudo, por favor, habita em mim, por favor, derrama o teu Espírito Santo na minha vida. Eu não quero viver mais, eu só erro, só peco. Reconheça a tua miserabilidade e você vai receber alegria, amor, paz, bondade, amabilidade. É assim que você vai ser e é assim que você vai viver e é assim que você se torna a luz do mundo e sal da terra. Quem não tem Espírito Santo, desculpa, amigo, pode conhecer tudo de Bíblia, nunca vai ser sal da terra. Você pode ter a voz mais linda do mundo para cantar, você nunca vai iluminar, nunca. Porque o que ilumina é a obra do Espírito, é o resultado do Espírito na sua vida. Mas para isso você precisa morrer, por quê? Porque dentro de mim não habita bem algum. Então como que eu vou salgar a terra se eu sou podre? Como que eu vou iluminar se dentro de mim só existem trevas? Eu preciso que Deus habite em mim. Para que Deus habite em mim, eu preciso me esvaziar de mim mesmo. Você percebe como é o caminho? Então é fácil, mas ao mesmo tempo é difícil. Está perto, mas ao mesmo tempo está longe. O que você precisa fazer é se despedaçar na rocha que é Cristo. É por isso que nós aqui, remadores e remadoras, Você que está sempre compartilhando, você é um remador e uma remadora. Replicando no WhatsApp, remador e remadora. Instagram, pegando o aviãozinho ali, colocando no Stories. Eu vou lá e dou o coraçãozinho. Você é remador e remadora. Você que está se inscrevendo aqui no YouTube, ativando o sininho das notificações. Remador e remador. Nós estamos remando para águas mais profundas. Louvado seja Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe. Esse ministério é mantido por amigos e colaboradores. Você pode colaborar. Aparece para você aqui a chave Pix. MinistérioIvanSaraiva.gmail.com MinistérioIvanSaraiva.gmail.com Nos ajude a irmos mais longe com a pregação pura do Evangelho. Faça a sua oferta, faça a sua doação e vamos juntos orar. Bundoso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Ajude-nos, Senhor, a recebermos o teu Espírito Santo e vivermos todas as bênçãos que o Senhor tem reservado para nós. Entregamos tudo em tuas mãos agora. Cuida de cada um de nós. Veja os pedidos de oração nos comentários. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é a sua força e fortaleza. E é Ele quem desembarassa perfeitamente o seu caminho. Amém. Amém.